Agora, uma das fotos que nos intriga aqui, na viagem você levou uma camisa dos tempos da Pirelli, época que o Palmeiras não ganhava nada, mas Tiago Gentil, número 26, essa camisa era do Tiago Gentil mesmo? Você levou, era o seu amuleto da sorte que você levou para o Mundial? Como que... Foi, essa camisa foi usada em jogo pelo Tiago Gentil, não sei qual jogo, eu comprei de um outro colecionador. Ah, entendi. Mas eu usei ela na final do Libertadores, em 30 de janeiro, no Maracanã, e depois a final em Boltevidel. Também, então, falei, é, minha camisa da sorte, vou ter que levar ela, já estava, nessa época, já estava quase com o escudo soltando. Nossa. Então, eu falei, não dá para não levar ela, né, então... Ela soltou o escudo depois? Soltou, mas eu coloquei de volta, mas... Mas não deu sorte, então já pode jogar fora. É, mas foi quase, né? Não, foi quase. A gente sempre fala que no Mundial, o único jeito de ganhar...